Eu falei cocô, eu lembrei de um amigo meu com o apelido dele é cocô Ele achava de cocô, e aí cocô? Nem pergunte porque o apelido dele é cocô Pode, mas ele foi até o último ano da escola com o apelido de cocô E aí cocô? Agora você imagina, o cara com a namorada andando na rua, o cara grita de longe E aí cocô? Ai, é bom demais isso aí, véi É, o meu apelido foi, o último foi com alienígena Alienígena é foda Ah, os meus apelidos eram muito estranhos Porque a gente era meio... Nunca tive um apelido pra dizer assim, de... Sabe esse apelido humilhante? Era só um apelido mesmo das loucuras que a gente fazia Não era um apelido negativo nesse sentido de nossa Ah, até sim Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop 18090 Filmes, música, quadros divertidos Podcasts, lives, quadros reflexivos Rádio retro, online, 24 horas Integração com os membros Se inscreva e torne-se membro Faça parte do esquadrão